E pessoal, parece que o Bitcoin morreu, hein? Morreu de novo o Bitcoin, olha que coisa. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Xandão é cabelo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Essa é a hora que você que é um hater do Bitcoin tem que aproveitar, cara. Critica aí, fala mesmo, olha só, morreu o Bitcoin. Tá vendo? Você que fica incentivando as pessoas a comprar Bitcoin, olha só. Todo mundo perdeu dinheiro, olha que coisa. Aproveita, aproveita porque não costuma durar muito tempo esse período. Acho mesmo que os haters têm que aproveitar agora para falar porque não é muito tempo que costuma, não. Se você olhar aqui, realmente estava na máxima histórica aqui de 67 mil dólares. Caiu agora para 30. Teve um pouco mais baixo, teve 28 ontem, né? Bateu 28 ontem. Agora subiu um pouquinho para 30k. Mas é aquele negócio, se você pegar um período um pouquinho maior, você sempre vai ver isso no Bitcoin. Lembra aquela grande crise que teve no início de 2020, que teve a Covid, aí caiu o Bitcoin, aí os haters falaram Não, não sei o que lá. Olha só, o Bitcoin era para ser uma moeda estável e está caindo junto com a bolsa e coisa e tal. Lembra quando era o Bitcoin naquela época? Está aqui, 5 mil dólares. 13 de março de 2020. Foi aquele grande crash que aconteceu, então, né? E depois disso, olha só, né? É verdade que as outras ações também recuperaram um pouquinho. As outras ações estão caindo também. Por que tem esse comportamento do Bitcoin cair quando cai o mercado de ações? Eu já expliquei para vocês. O problema todo é que ainda tem muita gente que encara o Bitcoin como um investimento puro e simples. E o Bitcoin é muito mais do que um investimento puro e simples. Ele pode ser um investimento também, você pode comprar ele para lucrar, não tem nada de errado com isso. Mas ele tem mais do que isso, ele tem um valor intrínseco justamente de estar isolado do risco governo, né? Então, aquelas pessoas que compram o Bitcoin para investimento, quando acontece, por exemplo, o caso agora do Fed americano aumentar os juros, o que acontece? Muita gente passa a querer, não, vou botar meu dinheiro no Fed, que é mais seguro, vai render um dinheirinho ali e coisa e tal. Acho melhor. E daí tira o dinheiro do Bitcoin e bota no Fed. Esse tipo de coisa acaba dando essa volatilidade toda para o Bitcoin. Enquanto o governo estiver operacional, estiver funcionando e coisa e tal, o valor do Bitcoin tende a subir devagarzinho, cada vez ser maior, mas não vai explodir o valor enquanto o governo estiver funcionando. A utilidade do Bitcoin é justamente ele funcionar fora das estruturas de dinheiro estatal que tem por aí, né? Esse é o grande valor do Bitcoin, né? É um valor intrínseco, né? Lógico, valor intrínseco é um nome meio feio para você falar em moeda, porque no final das contas o Bitcoin também tem um valor simbólico, né? Mas quando eu digo valor intrínseco, eu quero dizer a estrutura do Bitcoin fornece alguma coisa para a sociedade. Ele gera um valor para a sociedade, que é o quê? É justamente o fato de você ter um dinheiro, você pode usar como um dinheiro, funciona muito bem, mas você está isento de erros estatais, de problemas estatais nesse dinheiro, né? Enfim, e quem compra Bitcoin tendo isso em mente, ou seja, sabendo que ele vai flutuar, ele vai cair, coisa e tal, mas o importante é, um Bitcoin vai sempre valer um Bitcoin, ao contrário do dólar que desvaloriza o tempo todo, ao contrário do real que desvaloriza ao longo do tempo, o Bitcoin não, o Bitcoin tem uma quantidade fixa de Bitcoins no mundo, né? Então, pessoas que estão comprando de forma consciente, como por exemplo, El Salvador e coisa e tal, né? Comprou mais 140 Bitcoins ontem, ele, né? Aproveitou, tem que aproveitar a baixa, eu estou aproveitando também, o que eu posso comprar, aliás, eu acho ótimo quando dá essas quedinhas para a gente aproveitar e comprar mais um pouco, né? Agora, é lógico, os haters começam a aproveitar, né? Socialista, não gosta de Bitcoin, começa a querer bater no Bitcoin, não, porque não sei o que lá, El Salvador já perdeu 40 B, quem se importa? Dólar é a moeda que está acabando. Não está acabando tão rápido quanto o pessoal que gosta da Rússia gostaria que estivesse acabando, não, tá? Vai acabar em algum tempo, não tenha dúvida. Então, Bitcoin é a solução, o Bitcoin é o que vai ficar aqui, depois do dólar já ter sido desvalorizado até o inferno. Então, no final das contas, não tem problema essa história de que, ah, perdeu 40 B, isso aqui é coisa de hater, toda vez que o Bitcoin cai, tem o pessoal falando, não, que perdeu, não sei o que lá, que, olha que absurdo. E só pra deixar claro, tem gente falando que não, que El Salvador vai ter que ir no FMI, que não consegue pagar as dívidas, não consegue pagar o serviço da dívida. O Bukele já falou que não, que ele já tem dinheiro pra todas as dívidas do próximo ano, deste ano e do próximo ano, não tem problema nenhum, não vai precisar recorrer a ninguém, tá tudo tranquilo com relação a isso. O Bitcoin não afetou essa capacidade de El Salvador de cumprir seus objetivos, né? pagar o serviço da dívida. Michael Saylor também é outro que tá bem acordado nessa história, que entende do Bitcoin, e ele já falou, ele aproveitou pra avisar, né, que, porque ele tem um fundo de investimento, então ele tem medo do pessoal apostar contra o fundo dele, querer derrubar o fundo dele com um short. Então ele avisou aqui, olha só, que se o Bitcoin cair abaixo de 3 mil, aí a empresa talvez tenha que colocar algum outro colateral pra fechar as contas. Então, ou seja, a MicroStrategy tá muito bem também, tem uma quantidade muito grande de Bitcoin, mas teve um prejuízo, se você contar em dólar, isso é um prejuízo, lógico, como eu falo, não é o mais importante, o mais importante é o Bitcoin, mas teve um prejuízo em dólar, de qualquer forma ela só teria problema se o Bitcoin caísse abaixo de 3.500 dólares, né? Então é isso daí, o Bitcoin tá ruim agora, o preço tá baixo? Olha só, eu acho ótimo que eu compro mais, sinceramente não vejo problema nenhum nisso daí, mas é verdade, vai ser a época, agora estamos na época dos haters, né, o pessoal vai adorar aí, vai fazer um monte de brincadeira e coisa e tal, e é isso daí, aproveita, faz agora enquanto dá. Agora, problema maior você tem com outras criptomoedas, isso é uma coisa que eu sempre ressalto aqui. Primeiro, eu não dou dica de investimento pra ninguém, cada um que sabe aí, procura canal de investimento, o pessoal sabe as coisas, eu sou um canal libertário, anarcocapitalista, eu não falo sobre investimento, mas a minha posição pessoal é, Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas são outra coisa, não é a mesma coisa, não bote o Bitcoin no mesmo saco das outras criptomoedas, as outras criptomoedas é tudo shitcoin, não tem futuro, tem valor zero. Ah, mas eu tenho a minha shitcoin aqui, ela tem uma capacidade de contrato esperto, de transação a custo zero, não sei o que ela... Meu amigo, qualquer outra característica que não seja ser isento ao Estado, se afastar do Estado, no final das contas não vale nada, sabe por quê? Por que o Estado pode fazer melhor? Não importa o que a sua criptomoeda maravilhosa, que você descobriu aí, nos recônditos, nos canais de investidores de criptomoedas faz, não importa o quão rápida ela seja, o quanto baixa seja a transação, olha o Pix, o Pix faz melhor, para pra pensar, no final das contas é isso daí, não tem nada que o governo não possa fazer melhor em termos de contrato inteligente, em termos de tempo de transação, de não sei o que lá, a única vantagem de uma criptomoeda que ela pode possivelmente ter é ser isenta do governo, é garantir uma independência do governo. E você tem algumas criptomoedas, o Bitcoin é o foco central dela, o Monero, você pode argumentar também que tem alguma característica nesse sentido, mas quando você sai disso, por exemplo, você vai para o Ethereum, cara, isso é uma tragédia, e o pessoal está avisando isso, a Luna, que é uma criptomoeda algorítmica e coisa e tal, despecou, acabou, já fechou, suspendeu o blockchain dela, acabou o projeto, tinha milhões de dólares, bilhões de dólares investidos, não sei, um monte de gente falando disso, inclusive estão fazendo um negócio aqui que eu não concordo muito, esse negócio de culpar os influenciadores que recomendaram o Luna pelo problema e coisa e tal, e eu acho que é verdade, eu tomo muito cuidado na hora de falar isso, por isso que eu não falo de criptomoeda aqui, eu falo raramente de criptomoeda por aqui, e quando eu falo é o Bitcoin, é a criptomoeda que eu acredito, as outras todas eu fico meio assim, e sinceramente não recomendo que as pessoas comprem, agora, o fato é que, o fato dos caras terem falado sobre a moeda, não quer dizer necessariamente que eles estejam, tenham feito isso de má fé e coisa e tal, muita gente foi enganado realmente, pela proposta, a proposta da Luna era interessante, de fazer uma criptomoeda estável algorítmica, mas como eu expliquei, aliás eu expliquei esse caso da Luna em detalhe, lá no meu outro canal, no Safe Source, eu falei em detalhes, por que é um problema isso daí, a criptomoeda algorítmica não existe, não dá certo, ela sempre é vulnerável a alguns tipos de ataque, que aparentemente foi o que aconteceu aqui no caso da Luna, e aí o que você está vendo é isso, a Luna caiu, um monte de outras criptomoedas caiu, se você olhar, o preço das criptomoedas em Bitcoin, todas elas caíram, ou seja, o que quer dizer isso? O Bitcoin caiu? É verdade, o Bitcoin caiu, ele não está bem não, foi uma pancada no Bitcoin aqui, mas quem apostou em outras criptomoedas, perdeu ainda mais, perdeu ainda mais que o Bitcoin, e isso é a tradição, por que? Porque no final das contas, isso é o que é esperado, no final das contas, as outras criptomoedas todas tendem a zero, só o Bitcoin que tem esse valor intrínseco, a única capacidade que uma criptomoeda pode ter, no final das contas, é ser resistente ao Estado, qualquer outra coisa diferente disso, vale bolota, porque o Estado pode fazer melhor, então, o grande problema aqui é isso, por que? Essa queda da cripto, pode trazer regulamentações globais, estão querendo fazer aqui, uma associação internacional, para regulamentação de cripto no mundo todo, isso sim é algo arriscado, isso a gente tem que ficar de olho, tomara que esse troço não vá à frente, apesar de que, se for à frente também, não sei se tem capacidade de fazer alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.